Abertura Finalmente, acompanhares os grandes momentos das festas de São João e são muitos, sem dúvida nenhuma. Comigo agora, para falarmos um bocadinho daquilo que está a acontecer e do que vai acontecer proximamente, nos próximos dias e ao longo do dia de hoje, tenho o André Marcos, que é o secretário da Associação de Festas de São João, que muito amavelmente nos disponibilizou uns momentos, porque eu sei que está muito aterefado, Marcos. Olá André, tudo bem? Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, sim, sim. Bom dia, boa tarde. Para nós já nem sabemos muito bem se é bom dia, se é bom tarde, não é? Exatamente, isto já é seguido. Exatamente, portanto é um ritmo um bocadinho alucinante e andamos todos aqui a trabalhar muito para que as coisas corram bem e de facto tem corrido muito bem, não tem? Nós acreditamos que sim, o tempo é que nos primeiros dias nos fez ali algumas partidas, mas entretanto as coisas já entraram no seu ritmo normal e estamos a chegar aos dias maiores da festa e o calor certamente que vai ajudar a que tudo corra como preparado e como tem sido previsto. Exatamente. Não é? Na nossa programação. Muito bem. E também estamos a notar que realmente as pessoas estão a adorar a forma como a cidade se está a vestir de gala, como nós costumamos dizer e realmente a cidade está lindíssima. Tivemos um momento alto no domingo passado com um cortejo etnográfico que trouxe milhares de pessoas à cidade, os grupos folclóricos que participaram deram logo um feedback muito positivo que não se lembravam de ver tanta gente na cidade a ver o seu desfile de trajes e dos quadros etnográficos que os grupos têm vindo a preparar. Temos este ano a fanzona ali na zona do Pópolo que coincide com as festas e está a ser interessante esta dinâmica que se está a gerar aqui no centro histórico entre Pópolo, Rua do Souto e Palco da Avenida Central, ou seja, aqui um triângulo que não existia mas está a ser interessante de observar. E o Parque da Ponte que ainda ontem à noite nos cantares dos desafios estava completamente cheio, não parecia ser quinta-feira, parecia ser já um sábado à noite na véspera da festa, o que é ótimo porque é sinal que as pessoas estão a procurar aquilo que nós sempre dissemos que é procurar a rua porque o São João de Braga faz-se na rua, já termos passado anos em que fomos impedidos de o fazer, voltarmos agora a ver as ruas cheias é muito interessante. Sem dúvida nenhuma. Faltou aí um ponto alto, que foi o Festival de São João da Rádio em Teraminho e do Jornal Correio de Minho no sábado. Claro que sim, que também teve muita adesão e que também teve muita gente que não arredou pé a dançar desde o final da tarde até à noite, claro que sim, sem dúvida. É verdade, muito bem. Ora, vamos falar do que vem aí proximamente. Hoje há um ponto importante, é o ponto alto das festas de São João também, são vários, mas este aqui também é extremamente importante, que é o cortejo histórico. O cortejo histórico, após um processo de reorganização, digamos assim, volta, está de regresso às festas de São João, não é? Exatamente. E este momento evoca as raízes, tradições multisseculares do São João de Braga, destacando vários quadros alusivos à sua história e à sua memória, e vamos ter a possibilidade de ver, de desfilar várias figuras históricas, naturalmente, com a participação de muita gente. Exatamente, nós estamos a contar com cerca de 300 participantes para o cortejo de hoje. E o propósito deste cortejo histórico é um bocado de justificar e de mostrar à população porque é que nós dizemos que somos as mais antigas sãs joaninas de Portugal. Para isso temos que recuar ao ano de 1150, onde se institui o culto a São João Batista, com a abertura da igreja de São João do Souto, depois de um casal a ter comprado aqueles terrenos e ter doado à arquidiocese de Braga, e essa história é narrada logo ao início do cortejo, a abrir o cortejo, para que as pessoas percebam como é que o São João se foi alterando ao longo dos séculos. Com uma série de quadros que já não existem, como o Porco Preto, o Rei Maurisca, o Candeleiro, as Ciganas Bravas, a Serpe, a Dança das Pelas, ou seja, uma série de momentos que faziam parte do calendário litúrgico, que faziam parte das comemorações de São João, quer na parte da liturgia, quer na parte mais pagã, que entretanto com o avançar dos tempos houve alguns desses momentos que foram completamente corridos, digamos assim, da festa, outros que o povo decidiu apropriar e não deixar cair, nomeadamente a Dança do Rei David e o Carro dos Pastores, que eram autos associados à precisão do Corpo de Deus em Braga, e que no século XVIII esses momentos foram completamente banidos do ato litúrgico, e o povo decidiu não os esquecer e adicionou-os às festas de São João. Isto fez até com que as festas de São João acabassem por ganhar uma nova dinâmica e se sobreposessem ao Corpo de Deus, que como vemos noutras cidades aqui ao lado, o Corpo de Deus costuma ser a principal celebração, e é um dos momentos altos do calendário litúrgico católico, mas em Braga o São João acabou por ganhar outra dinâmica, outro fôlego, porque acabou por ter dois momentos de destaque, que é o Carro dos Pastores e o Carro do Rei David, associado às suas comemorações. Portanto tentamos narrar este corte histórico em dois momentos, o São João da História com todas as partes da história de São João que já não existem, e o São João da Memória, tudo aquilo que ainda é histórico nas festas de São João, mas que ainda existe, que ainda está vivo na memória da população, desde o Carro das Ervas, o Rei David, os pastores, o folclore, os bumbos e cabeçudos, tudo faz parte da história de São João, uma parte que já não existe, que nós temos que destacar e que lembrar, e outra parte que ainda é visível nas festas, mas que também temos que mostrar à população que é isso que torna o São João de Braga tão rico e tão diverso. E tão diverso e tão diferente também, não é? Também vamos ter os cavaleiros, vamos ter o rei. Exatamente, logo a abrir a bandeira da cidade e logo atrás os cavaleiros a abrirem este desfile, este cortejo, que é um momento sempre impactante. E que traz muita gente ao centro da cidade, porque isto começa na avenida, não é? No Arco da Porta Nova. No Largo da Porta Nova e depois vai percorrer algumas ruas da cidade. Sim, vai fazer o percurso à semelhança do cortejo etnográfico, faz Arco da Porta Nova, Rua Dão Diogo de Sousa, Rua do Souto, Largo Barão de São Martim e termina aqui junto ao posto do turismo, onde depois os grupos que vêm a participar no cortejo atuam, terminando com a atuação do grupo folclórico do Dr. Gonçalo Sampaio, que vai convidar a população a juntarem-se a eles para avançar. Exatamente. Portanto, muita gente aderiu este ano a este cortejo, não é? Exatamente. Nós temos notado um aumento de inscrições, que nós também lançámos ao público, assim como para a procissão no dia 24, que ainda estão abertas. Ainda estão abertas até quando? Essas inscrições até ao dia 23, ou seja, ainda temos até domingo, para as pessoas se inscreverem. Queremos ter, como sempre, a maior procissão da cidade. Costumamos ter todos os anos muitas crianças nos anjinhos, e não só, também muitos adultos. Mas é isso que também enriquece a nossa procissão, aliás, a tipologia de procissões de Braga. Temos duas casas de roupas para procissão, uma delas que trabalhou connosco há muitos anos, a Felicidade de Noivas, que faz um trabalho belíssimo. Portanto, também queremos trazer para a cidade, aliás, hoje no cortejo histórico, também é a mesma casa que fornece esta indumentária histórica, muito bem trabalhada, muito bem pesquisada, com uma série de pormenores que não passam ao lado. As pessoas conseguem perceber, portanto, queremos também replicar que depois, na procissão, dia 24, tenhamos um grandioso desfile, uma procissão enorme e bonita, como todos os anos tem saído às ruas da cidade. Exatamente. Portanto, as inscrições é até domingo, e podem fazê-lo como? No site das Festas São João, tem lá um formulário onde se inscrevem, nós recebemos a inscrição, recebem uma informação com os horários e o local onde se devem dirigir, e pronto, depois é só aparecer no dia 24. Muito bem. Isto também é uma forma de envolver a comunidade, não é? Para que as festas sejam de todas, de toda a gente, e que, de facto, recriem a história e as pessoas se envolvam nela. O São João de Braga tem esta capacidade de agregação, que não vejo em muito lado, é um facto, é uma montra do associativismo, nós costumamos dizer isto porque é um facto vingado. Todas as associações têm lugar no São João de Braga, ou com projetos queiram apresentar, ou com concertos, com espetáculos, ou a participar em cortejos, ou a inscreverem-se noutros cortejos, onde, apesar de não virem enquanto grupo, vêm os seus elementos a participar. Por exemplo, hoje no cortejo histórico temos imensas pessoas de vários grupos que já participaram noutros momentos, que não vêm em representação do seu grupo, mas que aderiram a este repto que foi lançado. Portanto, há esta capacidade de agregação que é muito interessante e também estimulante, porque todos os anos queremos fazer melhor e queremos potenciar novos momentos para que estas pessoas continuem a fazer parte da festa, porque o São João de Braga é mesmo feito por toda a gente. É interessante ver esta dinâmica. E fazê-lo também junto das escolas, para que as crianças também participem. Enviamos convites para uma série de escolas da cidade para participarem, no cortejo histórico, nos anjinhos, e temos notado também essa procura. As próprias professoras incentivam os pais a inscreverem os seus filhos e às vezes vêm famílias inteiras. Portanto, acaba por se criar aqui uma dinâmica muito interessante. Muito interessante e depois também é um legado, não é? Claro. Para não deixar morrer, digamos assim, as tradições. Porque é fundamental que o São João de Braga continue a crescer. Que se mantenha com esta vivacidade. Se mantenha e continue a crescer, não é? Embora todos os anos nós tínhamos a ideia de que são as melhores sempre, não é? Mas há sempre muito mais a fazer e vocês, com muita imaginação e criatividade, conseguem, de facto, à Associação de Festas agregar aqui o maior número de pessoas e coletividades, sem dúvida nenhuma, e fazer do São João de Braga o melhor ou as melhores festas populares do país. E isto não é por sermos de Braga. É que nós sentimos isto, não é? Exatamente. E quem vem de fora também. Também sente, sim. Nós temos uma capacidade de acolher que não é muito comum a outras cidades. Eu acho que os bracarenses são muito acolhedores. A porta aberta é quase uma metáfora que funciona muitíssimo bem, não é? E depois nós tentamos que a festa também acolha bem quem está cá, quem vem de fora para visitar a festa, quem está cá a trabalhar também, porque também é importante pensarmos numa logística para todos os vendedores, a zona dos divertimentos. Ainda ontem fizemos uma nova visita a todos os espaços e notávamos isso, que os nossos divertimentos no Fórum Braga têm condições muitíssimo boas, as pessoas têm espaço para passear, para verem, para se divertirem, depois podem ir logo a sair ao Parque da Ponte com uma zona de restauração, logo na Avenida Viriato Nunes, mais acima, os restaurantes das Sardinhas, que ainda mantemos essa tradição, que já não existem muitas festas, e é importante mantê-los cá também. Ou seja, há aqui todo um conjunto de condições que nós tentamos providenciar, claro, vamos sempre tentando fazer melhorias, vamos acompanhando os tempos também, não é? Claro, tem que ser. E dentro das nossas possibilidades, do nosso orçamento, das nossas possibilidades técnicas e de equipa, tentamos fazer o melhor possível, e depois tentar que a programação todos os anos seja melhor, seja reforçada, o cortejo histórico este ano vai ter algumas novidades também para marcar uma posição de que não há um cortejo menor, de que não há um cortejo mais recente, porque depois há sempre esta questão, não é? Há um cortejo que entrou há pouco tempo na programação, mas que tem que ter o seu devido lugar, o seu devido destaque, e a história de São João merece todo o destaque que nós lhe possamos dar. Sem dúvida nenhuma. E depois vamos ter um outro momento, aliás, vamos ter muitos, mas no próximo sábado, às 15 horas, vai ter lugar o lançamento do CDE Polifonias a São João. Vai ser na reitoria da Universidade do Minho, não é? E o que é que vai acontecer? Então eu agora tiro a camisola de organização das festas, não é? Exatamente. E falo em nome do grupo folclórico da Universidade do Minho, do qual sou o diretor técnico já há uns anos. Há um trabalho que tem sido feito pelo grupo folclórico da Universidade do Minho, outros grupos também o têm feito, mas que nós temos vindo a fazer de uma forma mais específica aí em particular, que é a recolha e a salvaguarda do cantavoz, as polifonias tradicionais minhotas, à capela, ou seja, sem qualquer acompanhamento de instrumentos, por norma, cantado só por vozes femininas, por norma, mas que não seria a generalidade, também há cantares mistos, e também havia bons cantadores no Minho, isso está documentado em registros bibliográficos. Nós temos feito essa recolha, quer em cancioneiros, quer junto de fontes orais diretas, quer até de reportórios de outros grupos, uns que já não existem, outros que já não cantam. Temos feito esse apanhado e finalmente lançamos este trabalho discográfico que se chama Polifonias a São João, porque é justamente isto, é cantar a várias vozes a São João que deve ser o santo mais cantado nos nossos cancioneiros tradicionais. Nós temos cerca de 30 cantigas recolhidas a São João, são 15 que estão gravadas no CD. A apresentação de amanhã, de sábado, dia 22, terá algumas surpresas, porque as pessoas vão perceber que será feito um lançamento um bocadinho diferente do habitual, por isso é que convidamos a que as pessoas estejam presentes. Vamos ter connosco a orquestra de cordofones tradicionais de Braga, que fará o facho deste concerto, um grupo com quem nós já temos partilhado o palco há vários anos e algumas vezes. Aliás, até temos elementos em comum do grupo folclórico na orquestra de cordofones que também mostra mais uma vez a dinâmica do associativismo da nossa cidade, onde nós queremos sobretudo com este lançamento destacar as polifonias tradicionais, o Canta Vozes que foi recentemente reconhecido como Património Cultural e Material Nacional pela extinta Direção Geral do Património Cultural, agora património.pt, ou património IP, desculpem, que está agora a fazer esta gestão. Portanto, agora queremos a salvaguarda da Unesco, o reconhecimento pela Unesco, uma associação que foi criada a nível nacional com vários grupos do país, da zona norte e centro, que está a fazer este trabalho. E este lançamento integra o nosso plano de salvaguarda para as polifonias tradicionais. Além disto, como nós comemoramos o ano passado 30 anos, lançámos o projeto Voltas da Tradição, que se apoia em 3 eixos, Memória, Melodia e Movimento. O eixo Melodia é o eixo que nós queremos com a salvaguarda do Canta Vozes e das melodias tradicionais, ou seja, este CD marca este projeto Voltas da Tradição, que também amanhã lançaremos algumas novidades em relação a isso, para que as pessoas continuem a sentir que o nosso legado, a nossa tradição, não é algo do passado, é algo que do passado se faz no presente para termos algo no futuro. Exatamente. Portanto, é nessa ótica que nós temos vindo a trabalhar. A trabalhar, muito bem. E este CD depois vai estar disponível para venda onde? Nós amanhã vamos lançar os locais onde ele estará disponível para venda. As pessoas podem entrar em contato direto com a nossa página, nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, para nos pedirem o CD caso não estejam amanhã no lançamento, mas vai ficar disponível em todas as plataformas digitais. Digitais. Portanto, as pessoas vão poder ouvir, cantar a São João durante todo o ano e em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Muito bem. Portanto, é às 3 da tarde e convidamos toda a gente a ir. Sim, entrada livre. Às 3 da tarde, a Reitoria da Universidade do Minho vai ser lá, que vai ser lançada no Salão Medieval da Reitoria. No Salão Medieval. Toda a gente pode, é da entrada livre. Exatamente. Vamos todos então. Às 3 da tarde, não esqueçam. Vai estar bom tempo. Portanto, vai ser uma grande festa, não é? Esperamos que sim. Sem dúvida nenhuma. Não esquecemos também o cortejo histórico. Queremos que toda a gente venha até à cidade de Braga para assistir a este cortejo histórico e que vejam este riquíssimo desfile, porque é lindo de ser, não é? É muito bonito e que vai ficar na memória de toda a gente que assistir, não é? Porque há muita gente que depois até fica a ver, interage e até se junta ao cortejo, não é? Nós esperamos que sim. E temos a certeza que vai ter muita gente. E às 9 e meia da noite vai estar bom tempo. Exatamente. Não há desculpa para não ir, não é? Exatamente. Portanto, vai ser... No domingo ninguém trabalha. Por isso mesmo, há aqui muita coisa a acontecer e o cortejo histórico é, sem dúvida, um ponto alto das festas de São João. Naturalmente que depois, no sábado e no domingo, vamos ter outros e vamos falar deles mais à frente. Vamos ter também aqui alguns convidados para falar de outros momentos altos das festas de São João. Mas queríamos falar destes dois porque um é hoje, às 9 e meia, o outro é amanhã. O lançamento do CD Pelifonias a São João é amanhã às 15, no Salão Medieval da Retoria da Universidade de Minho. E por isso, muito obrigada, André. Obrigado, nós mais uma vez. Resta-me agradecer. Sei que tem muito o que fazer, porque as festas dão muito trabalho. Está tudo a andar. E estar na organização das festas é muito complicado, não é? Temos que estar assim em todo lado ao mesmo tempo, não é? Exatamente. Ainda não tenho o dom de omnipresência, mas... Mas quase. Dom de omnipresência, mas devo estar quase. André, gostei muito deste bocadinho. Obrigado a nós, mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom São João e a gente voltará a falar. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Até à próxima, André. Muito obrigada. Obrigada.